A freguesia de Vila Nova de Famalicão realizou a sua segunda mostra associativa ao longo deste fim de semana. O certame iniciou ao final da tarde de sexta-feira com as associações, artesãos e produtores locais a prepararem os expositores para um fim de semana de festa. A fanfarra dos bombeiros voluntários famalicenses desfilou em direção ao evento para dar as boas-vindas a todos os expositores e visitantes desta segunda mostra associativa na cidade e freguesia de Vila Nova de Famalicão. Seguiu-se a música com o grupo Novos Rumos, que apresentaram as suas músicas. A chuva fez a sua aparição, mas não assustou o público. Brincadeira de São Pedro. Por falar em brincadeira e porque a malta da tuna é sempre muito divertida, subiu ao palco a tuna da Sespo, vozes femininas que animaram a noite de sexta-feira. A mostra associativa teve também o Beer Sunset, um espaço onde se podia saborear cerveja artesanal, e comida de rua, sabores e especialidades para todos os gostos. E se não faltou cerveja, o vinho também marcou presença nesta festa. Quem por ali passava podia fazer a prova de vinhos produzidos no concelho. Castro Vinhos de Portugal, sediado em Vila Nova de Famalicão, apresentou os seus vinhos de várias castas e para acompanhar os mais variados pratos. Amanhã de sábado apresentou-se com o sol e abriu com a exposição e venda de pinturas uma exposição intitulada Pastoral da Família. E porque somos solidários, a Associação de Dadores de Sangue de Famalicão realizou uma dádiva inserida neste evento. Os bombeiros voluntários famalicenses apresentaram um treino de suporte básico de vida, a Gindança apresentou o kickboxing, a Tusefa apresentou as suas notas de musicais, a missa vespertina na Capela de Santo Adrião, ao final da tarde e, de seguida, nada como apreciar uma boa francesinha. Servidas pelo serviço de restaurante Eu Sou Matriz, festival que iniciou ao meio-dia e decorreu até às 24 horas com o apoio de Diogo Restaurante e Snack Bar. Balé e neoclássico pelos alunos da Gindança, que subiram ao palco e apresentaram um momento de glamour. Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal de Famalicão, fez a habitual visita aos expositores desta segunda mostra associativa, acompanhado pelo vereador do associativismo, Mário Passos, pela presidente da Junta da União de Freguesias de Calendário Famalicão, Estela Veloso, e o secretário Edmar Carvalho. O presidente da Câmara Municipal de Famalicão estava agradado pela participação das associações, produtores e artesãos de Famalicão e por sentir a força que estas imprimem nesta comunidade. A noite continuou com a confraternização de todos os presentes neste sertão. Amanhã de domingo trouxe uma vez mais os expositores ao adro da Igreja Matriz Nova de Famalicão e porque o Dia de Santo Adrião é para celebrar e venerar o padroeiro desta freguesia, o Padre Carreira celebrou a missa de festa às 11 horas da manhã, uma comunidade que se reuniu para venerar e celebrar o Dia de Festa de Santo Adrião. O serviço de restaurante Eu Sou Matriz serviu o almoço para fechar a segunda mostra associativa de Famalicão, que regressa no próximo ano para mais uma edição. Samalicão Digital No ar!